Sequência do empurre toma, sequência do empurre toma, sequência do empurre toma, tapa na bunda dois safados Aí vai ser, cada vez, cada vez, essa foda vai dar posição Aí vai ser, cada vez, essa foda tá cheio de tensão Toma, 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 toma Sequência do empurre toma, sequência do empurre toma, sequência do empurre toma, sequência do empurre toma, tapa na bunda dois safados Toma, 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 toma Só animais sem cada vez, cada vez a safada vai na posição Toda vez a vida nascer é cada vez a safada tá cheio de tesão Toma, 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 toma Seq Betweenicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleiclesicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicleicle Toma, 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 toma Crapando quem vocêHA Stratego Pulir Sai nemить, c局 da amiga da via, safada vai na posição Toma o dia, rica da sede, maravilha safada tá cheio de tensão Toma, 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 toma Toma, 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 Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Chapa na bunda e safa Toma, 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 toma Chapa na bunda e safa Toma, 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 toma Toma, 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 toma Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Chapa na bunda e safa Toma, toma, toma Toma, 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 toma , toma, toma, toma... Sai mais cedo de vim, galera fia xa foda pra dar posição Tira שלי e vai se reta, cada vinha xofoda ta cheio de tensão Toma! 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 Seqüenciado empurri toma Tapa na bunda do safado Toma, 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 toma Tapa na bunda do safado Sai mais cinco da minha, cada vi, a safada vai na posição Tapa na minha vida, na sere, cada vi, a safada tá cheio de tesão Toma, 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 toma Seqüência do empurri, toma Seqüência do empurri, toma Seqüência do empurri, toma Tapar na bunda, não é safada toma, toma, toma... Sale mais fácil, toda vinha cada vinha Essa foda mata a posição A corviagem pra nascer é cada vinha Essa foda tá cheita de tesão Toma, toma, toma Toma, toma Desse abriguete Desse abriguete Desse abriguete Seqüência do empu e toma Tapa na bunda e safadona Tapa na bunda Saí mais cedo da vinha, cada vinha, essa foda vai na posição Não confia aqui pra nascer, é cada vinha, essa foda tá cheio de tesão Toma, 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 toma Seqüência do empurri toma, seqüência do empurri toma, seqüência do empurri toma, seqüência do empurri toma, tapa na bunda do e safado Toma, 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 toma Saí mais cedo da vinha, cada vinha, essa foda vai na posição Não confia a minta da série, é cada vinha, essa foda tá cheio de tesão Tome, 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 t Seqüenciado, empurra e toma Seqüenciado, empurra e toma Seqüenciado, empurra e toma Tapa na bunda dois safados Toma, 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 Tom Para passar de tesão Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Seqüenciado, empurri, toma Seqüenciado, empurri, toma Seqüenciado, empurri, toma Tapa na bunda, dois safados Toma, 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 toma Toma, toma, toma Sua animais sem fazer a minha cada vinha o safada vai na posição Tudo aqui vai nascer é cada vinha o safada ta cheio de tensão Toma, 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 toma tomar toma 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 É a alegria que o pêlho é Como a alegria que o pêlho é Ela é a alegria queBิ em 14 milhões É a alegria que o o câmbio é Lembro de ouvir essa alegria que o câmbio Seqüência do empurre E toma Seqüência do empurre A sequência do empurre Toma as coisas, cadê o cuirinho? Toma as coisas, cadê o cuirinho? Mas a gente tá na cabeça, tá? Eu não sei mais se, cada vez é cada vez, essa foda vai na posição Eu não sei mais se, cada vez é cada vez, essa foda tá cheio de tensão Toma, 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 toma Seqüenciado, empurri, toma, 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 toma Seqüenciado, empurri, toma, 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 toma dah far komm saltor Só eu não sei se, cada vez é cada vez é essa foda vai na posição A cor que é a vida da série é a cor da minha zafoda tá cheia de tesão Toma, 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 toma Seqüência do empurri toma, seqüência do empurri toma, seqüência do empurri toma, tapa na bunda doi safadona Toma, 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 toma Três, dois, três , três , três . Se anima em cima da barriga da fiat assalada vai na posição Toma, toma toma, toma toma Toma, toma... Seqüência do empurra e toma Seqüência do empurra e toma Tapa na bunda e safado Toma, 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 toma Seqüência do empurra e 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 toma Porém, seqüência do empurra e toma Atitulado Itamal Seqüenciado, empurra e toma Seqüenciado, empurra e toma Seqüenciado, empurra e toma Tapa na bunda e safada Põe, toma, toma Seqüenciado, empurra e toma Saio mais seguido, amiga da via, só foda pra dar posição Na provinha que vai nascer é cada via, essa foda tá cheia de tensão Toma 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 Tom Seqüência do empurri toma, seqüência do empurri toma Seqüência do empurri toma, tapa na bunda dois safados Toma, 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 Toma Ante 3,0 pra dentro do puí Aonte, разame a cerca da vie subscribed Eu não consigo cobrir essa foda as vinda a posição E não vou me arregar a série, agora vem essa porra tá cheio de tesão Toma, 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 toma Tôman, 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 tôman Se denciado empu e toma Tapa na bunda dois safados Toma, 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 toma 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 Pra aí e spy, quando vem cada vinha essa foda vai dar posição Poxi aqui pra nascer é, quando vem essa foda ta cheio de tensão Látide aí começa a procurar profissão Toma, 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 toma Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Participare com o possível Diz chavão boa Participare com o possível SheIZ Ta pra na bunda safadona Seqüência do empurro e toma Tapa na bunda e safadona Toma, 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 toma Tama, toma, 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 toma Pai se potei com cura e potei com acabado Pai se potei com cura J'ai mais seguro que vem Cada vi essa fada vai na posição Ele vai me madar serenca Cada vi essa fada tá cheia de tensão Toma! 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 Seqüência do empurri, toma Seqüência do empurri, toma Seqüência do empurri, toma Tapa na bunda do safado Toma, toma, toma Hormulmba, toma Seqüência do empurri, toma Seqüência do empurri, toma E vamos o feminino, Tapa, volta E vamos o feminino, Tapa, volta Saqüência do empurri, Escape da venda Saqüência do empurri,asma cera E agora vem essa porra, tá cheio de tesão Toma, 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 toma Sequência do empurri toma, 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 tapa na bunda e safado toma, 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 Ou cheira, ou rei Ou feira, ou feira Ou feira Ou do que maisела Ou feira Ou feira Ou feira Não faz mais intensão Da minha hiperja Essa vó tá cheio de tensão Normand población Êiuggling ãe ãe Seqüenciado em Pui, toma sequenciado em Pui Seqüenciado em Pui, toma sequenciado em Pui, toma Tapa na bunda dois safados Toma, 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 toma Tome,3,3,3,1 I paste se puta vez, levia a safada, vai na posição E bora viria a risada da senha, ceda a safada, tá cheio de tensão Toma xiii toma, toma, toma... você é preciado com ele beijo, beijo, beijo beijo, 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 beijo Seqüenciado empurra e toma Chupa na bunda dois safados Sale mais cedo, na pega naminha sá, farda pra dar posição É com uma fome a minha, cera a minha já fada tá cheia de trezão Tome, toma, toma, toma... Oi! 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 Oi Sequencia do empurra e toma Sequência do empurra e toma Chupa na bunda dois safados Toma, 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 toma Toma, 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 toma... Vai cedo, rapinha, grava-via, safada, vai dar posição É uma coisa que é uma cera, maravilha, safada, tá cheio de tesão Toma, 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 Tom Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Tapa na bunda e safa Toma, 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 toma Toma, toma, toma Cris cê pedindo先 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sequeência do empurri Toma Sequeência do empurri Toma Rapa na bunda! Mais sabura Sequeência do empurri Toma Essa pinpoint é carnela pra mim Eu não vi essa foda, mandou opção Uma visão que amava seré, Vai lá vem essa foda tá cheio de tesão Toma 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 Tom Seqüência do empurro e toma Seqüência do empurro e toma Tapa na bunda dois safados Toma, toma, toma... Saí, vai ser pra mim, gravia, só foda vai dar posição A cor que aqui tá na série é maravilhosa, fora tá cheio de tesão Toma, 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 toma Sequência do empurri, toma, sequência do empurri, toma,sequência do empurri, toma Tapa na bunda dois safados toma 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 Saí mais seco da viga da via safada vou dar posição So вы yanged are that's aاب royalty As a fonda ta' cheio de tesão Toma 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 Oi Oi! Oii! Oi! Oi! Oii! Oi! Oii! Oi! Oi! Oii!ordre Seqüência do empurri, toma Seqüência do empurri, toma Seqüência do empurri, toma Tapa na bunda e safado Seqüência do empurri, toma Seqüência do empurri, toma E seqüência do empurri, toma Ela seqüência do empurri送ar O que é que vai nascer é maravilhosa, porra tá sem detesão Toma, 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 toma Seqüenciado empurri, toma sequenciado empurri, toma sequenciado empurri, toma Tapa na bunda e safado, toma Tapa, toma, 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 toma Tapa, toma, 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 toma Saia e vai ser para mim, todo dia safada vai dar posição Eu vou vir aqui pra nascer é para venha, essa porra tá cheio de tesão Toma, 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 toma Sequência do empurri é uma sequência do empurri, toma, dá para na bunda do céu safado Toma, 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 toma trânsito prontos somente Ai sei, toda vinha, cada vinha, safada vai na posição Toda vinha, que vai nascer, é cada vinha, safada tá cheio de tesão Toma, 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 toma Sequência do empu e toma, sequência do empu e toma, sequência do empu e toma Capa na vinha, safada vai na posição Toda vinha, que vai nascer, é cada vinha, safada tá cheio de tesão Toma, 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 toma Sequência do empu e toma, sequência do empu e toma, sequência do empu e toma Proteção do empu e toma, sequência do empu e toma, sequência do empu e toma, sequência Sai mais cedo da minha gravinha, essa foda vai na posição A cor que a minha vida nascer é maravilha, essa foda tá cheio de tensão Toma, 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 toma Sequência do empurri toma, sequência do empurri toma, sequência do empurri toma Com visita do empurri toma, 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 toma Cada gravinha safada vai na posição Bebi aqui pra ser é maravilhosa porra tá cheio de tensão Toma 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 Toma, toma, toma Seqüência do empurra e toma Seqüência do empurra e toma Tapa na bunda e safa Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Sou��가 da círcula, eu bato Cai a sim do amigo da Vikings daicion Ek Toma, 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 toma Seqüência do empurra e toma, toma, toma Ui, 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 ui! Seqüenciado, empurri, toma Seqüenciado, empurri, toma Seqüenciado, empurri, toma Tapa na bunda, safado ność, OUTBę Sobe mais sim, pra na viga Essa foda vai na posição Só pra minha rim pra nacheira Agora vem essa foda tá cheio de tensão Toma, 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 toma Deixa eu ir a vir proche Seqüência do empurro e toma Seqüência do empurro e toma Tapa na bunda do safado Toma, 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 toma Tapa na bunda do safado Sai, vai ser, cada vez, cada vez, essa foda vai na posição Vai, vai ser, cada vez, essa foda tá cheio de tesão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Seqüência do empurro e toma Seqüência do empurro e toma Seqüência do empurro e toma Tapa na bunda do safado Toma, 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 toma Seqüência do empurro e 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 toma Sai mais cedo da vida, da via, essa foda vai na posição Não vou viajar na sereca, da via, essa foda tá cheia de tensão Toma, 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 toma Sequência do empurri toma, sequência do empurri toma, sequência do empurri toma Tapar na buda esse safado Toma, 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 toma Sai mais cedo da vida, da via, essa foda vai na posição Com פzinha que fala seré para venha e essa poda tá cheia de tesão Toma, toma, toma Toma, 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 toma. Por si é baleambre. Por si é balecı. Seqüência do empurre toma, seqüência do empurre toma, seqüência do empurre toma, tapa na bunda dois safados Toma, 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 toma Toma, 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 toma alkaneza pra ver Sai mais saying pra every go-navia safada vai na posição Redmi haba na sereca, da every, safada tá cheio de tesão Toma, 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 toma... Coito, coito, coito! Yep. Pelo!! Go, innovador! 1, 1, 2, 3... Pelo!! Go, innovador! Seqüência do empurre toma Tapa na bunda do safadona Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Saí mais cedo da vinha, cada vinha safada vai na posição A vinha que vai nascer é cada vinha safada tá cheio de tesão Toma, 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 toma Sequência do empurri, toma, 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 toma Sequência do empurri, toma, 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 toma Saí mais cedo da vinha, cada vinha safada vai na posição A vinha que vai nascer é cada vinha safada tá cheio de tesão Toma, toma, toma Toma, 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 toma Seqüenciado empurri toma, seqüenciado empurri toma Seqüenciado empurri toma, tapa na bunda dois safadona Toma, 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 toma Sempre pole quebra maluco! Saí mais tempo da vinha, na vinha essa boda vai na posição A minha vinha ele me vai nascer, é cada vinha essa foda tá cheio de tesão Toma 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 Tom Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Tapa na bunda dois safados Sabe mais tempo da minha e ca minha Essa foda vai na posição Toda minha minha pra nos reserva Cada minha essa foda tá cheio de tensão Toma, 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 Seqüenciado empurri, toma Seqüenciado empurri, toma Seqüenciado empurri, toma Chapa na bunda e safado Tama! Passa esse parabéns Tama! Paiça! Paiça! Tama! Paiça! Corainha acaba A fida é safada Vai da posição A fida é rica Sereca Só que é safada Tá cheio de tensão Toma, 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 toma... Deus te abençoe Seqüenciado empurra e toma Tapa na bunda do safado Toma 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 Tom O que você achou? Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Seqüenciado empurra e toma Tapa na bunda dois safados Toma, toma, toma... Tapa na bunda dois safados Tapa na bunda dois safados Eu adoro mais 50 mil Agora eu vi essa foda vai dar posição Agora eu vi a vida na sede Agora vem essa foda tá cheio de tesão Toma, Toma, Toma... Oi, oi, oi... Sem precisando e com ele De mais um 1 de 0,1 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 de 0... Seqüência do empurra e toma Seqüência do empurra e toma Tapa na bunda e safado Toma, 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 toma Seqüência do empurra e toma,xa, tá, bal savoir pra tudo Sabe'dapa, ис oversee, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, maior da posição N sprayer pra seré, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez Você tá cheio de tensão Toma, 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 toma Tchau, tchau.